Música Paulo Henrique, a voz que emociona Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conhecia o amor, só conhecia a vontade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar Aí você quer ver o seu putinho se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvidir da luz dos altos, se o sol tem a calor Duvidar de verdade, mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Duvidir da luz dos altos, se o sol tem a calor Duvidar de verdade, mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Mas confie em meu amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando os segundos que o sol tá acabando Queria tá navegando Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conhecia o amor Só conhecia a vontade Hoje conhecia o amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar Aí você quer ver o seu putinho se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvidir da luz dos altos, se o sol tem a calor Duvidar de verdade, mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Duvidir da luz dos altos, se o sol tem a calor Duvidar de verdade, mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Mas confie em meu amor